Começa agora o Telejornal Brasil, com Flores Casói. Boa noite, estas são as manchetes do Telejornal Brasil. CTI e Banco Central fecham acordo para aprofundar as investigações. Manuf defende Pica e diz que a CTI deveria investigar tantos títulos generais. Seis morrem na rebelião de presos em Pernambuco. Jogadores pulso de campo matam os juízes a tiros. Fujimori e Fidel se encontram em Cuba e visam asilar terroristas do MRPA. A clonagem de macacos foi mais fogo na polêmica sobre cópias de seres vivos. O AZT, o medicamento pioneiro no combate ao vírus AIDS, está completando hoje 10 anos. No mesmo período, as campanhas de prevenção foram intensificadas por causa dos números alarmantes da doença. Mais informações da reportagem de Renata Fonso. Difícil entender por que demorou tanto tempo, mas somente em 1987, sete anos depois do primeiro caso de AIDS no país, o Ministério da Saúde resolveu investir na informação para combater o vírus HIV. As primeiras campanhas assustavam, não convenciam, admitem as autoridades de saúde. Existem coisas que não se deve compartilhar nem em rodas e amigos. A transmissão do vírus da AIDS é uma delas. Dez anos, 300 mil casos de AIDS. Mais tarde, a mensagem é mais clara, criativa e acredita o governo mais eficaz. Bota, bota a camisinha nele. Bota, bota a camisinha nele. Para os doentes de AIDS, há uma década surgia um remédio que, se não prometia a cura, acenava com a possibilidade de retardar o aparecimento dos sintomas da doença. A senha para sobreviver passou a ser conhecida por essas três letras. AZT. O medicamento que inibe o desenvolvimento do vírus HIV foi companheiro inseparável do advogado Edio Távora durante quatro anos. Foi uma revolução na vida das pessoas que foram atingidas pela epidemia. Tomar esse medicamento, ter esse medicamento à mão, representava na vida das pessoas a possibilidade de ter uma vida normal, a chance de ter uma vida. Mas os médicos sabem agora que só o AZT não resolve. Hoje, os coquetéis de medicamentos passaram a ser alternativas. Mais uma revolução, também um novo fôlego, no combate ao vírus da AIDS. Naquela época, nós só tínhamos uma droga no nosso arsenal terapêutico. Hoje, nós estamos falando de cerca de oito medicamentos diferentes para o tratamento da AIDS. E o mais importante, esses medicamentos podem ser combinados com a finalidade de produzir resultados cada vez mais efetivos. Olha, as campanhas até hoje, em momentos, pequenos momentos de exceção, não satisfizeram, não atingiram seus objetivos. Agora, o coquetel de remédios que aí está, que acaba sendo uma evolução a partir dos primeiros remédios, que, devido ao AZT, não representa a cura da AIDS. É apenas uma esperança, mais um fato. Por isso, todo o cuidado continua sendo pouco. Seringa descartável e camisinha nas relações sexuais. Sempre. A revelação de cientistas americanos, de que usaram a clonagem na criação de dois macacos, aumenta ainda mais a polêmica sobre a copa genética de seres vivos. Os dois macacos nasceram em agosto no Centro de Pesquisas Comprimatas de Beaverton, nos Estados Unidos. Eles foram copiados a partir de embriões e não de animais adultos. Segundo Don Wolf, chefe de pesquisa em Beaverton, o objetivo é criar um grupo de macacos geneticamente iguais para serem usados como cobaias nas pesquisas. Wolf condenou, porém, a utilização da engenharia genética para copiar seres humanos. A polêmica sobre a duplicação de pessoas vem aumentando, desde que cientistas da Escócia anunciaram na semana passada a criação de Dolly, um clone de outra ovelha adulta. Também na Itália, cientistas da Universidade de Roma estão usando a clonagem para produzir ratos idênticos para a pesquisa. O responsável pelo projeto, professor Antônio Fantoni, acredita que agora não será possível impedir a clonagem de seres humanos. Essa também é a opinião do teólogo Brandon Swan, que considera a Copa de Pessoas uma tentação muito grande para que os cientistas consigam resistir. Desde a seguir, seis pessoas morrem durante a repedião de presos em Pernambuco. E no Paraná, um jogador de futebol expulso de campo mata o juiz a tiros. Copa do Brasil, o atual campeão encara a força da galera pernambucana. Santa Cruz e Cruzeiro, um importante desafio. Amanhã, nove e vinte da noite. Copa do Brasil, só aqui no SBT. Oferecimento Excel Cheque, o único com doze dias sem juros. Fiat Palio, ou Encontro. Cerveja Antártica, depois do trabalho, abre uma Antártica. E Gradiente, porque diversão é um direito do homem. Uma fita de vídeo ajuda a polícia a reconhecer e prender os assaltantes de duas ações diferentes em uma mesma agência bancária de Curitiba. Vanderlei Weber de Souza, Eliseu José de Almeida e Mário César Claudino são acusados de pertencer a uma quadrilha que assalta bancos em Curitiba. Segundo a polícia, foram eles que assaltaram o Poço do Banestado duas vezes este ano. O primeiro assalto foi no dia 31 de janeiro, como mostram essas imagens gravadas pelas câmeras internas do banco. Os assaltantes entram armados na agência. Enquanto um deles rende os clientes, o outro pega o dinheiro nos caixas. O terceiro assaltante fica do lado de fora vigiando. O assalto não dura mais do que cinco minutos. Eles saem levando 40 mil reais. O segundo assalto foi no dia 7 de fevereiro. Os três homens agem da mesma maneira. E dessa vez, fogem pelos fundos da agência, levando também 40 mil reais. A polícia conseguiu prender os três homens depois de dois meses de investigação. Eles podem pegar de quatro a dez anos de prisão por assalto a banco. O delegado responsável pelo caso está investigando também a possível participação deles em assaltos a banco em Santa Catarina. Todos eles estão com prisões preventivas decretadas. Inclusive um deles, o Vanderlei, foi autuado em flagrante delito. Eles então vão responder agora a processo pelos roubos praticados. A ex-juíza Eliane de Souza Alfradic foi condenada a sete anos e sete meses de prisão em regime fechado pelo crime de peculato, que é roubar dinheiro público. O julgamento terminou agora há pouco no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. Em 89, Eliane Alfradic era a juíza da segunda vara da comarca de Macaé, no litoral do estado, e se aproveitou do cargo para desviar dinheiro público para sua continha particular, o equivalente hoje a 17.309 reais. Eliane Alfradic já foi condenada em outros três processos, que somam 15 anos de prisão por peculato, supressão de documentos e crime continuado. Dela juíza essa, hein? Olha, a Justiça do Rio tem tido uma atitude, em muitos casos, não só transparente, como de punição daqueles juízes que transgridam. Não é o primeiro caso, não. Dentro do judiciário, há gente que acha que essas providências devem ser tomadas em segredo entre quatro países. É a pior atitude. Todas as categorias têm as suas ovelhas negras, e os juízes ainda são seres humanos, portanto falidos. Por isso, essa transparência e as punições só dignificam os juízes e o judiciário. Seis pessoas morrem durante uma rebelião que durou 14 horas no presídio Aníbal Bruno, no Recife. Ontem à tarde, quatro detentos renderam o cabo da PM, tomaram suas armas, mataram-no e iniciaram a tentativa de fuga. Mais de duas mil pessoas faziam visitas a detentos. 25 foram sequestradas, entre elas, um outro cabo da PM pernambucana. Botaram a revolta na cabeça de dois policiais e começaram a atirar, e a gente tentou se esconder lá. Ficamos todos caídos no chão, deitados, até a hora que eles conseguiram colocar a gente numa sala lá atrás. O presídio Aníbal Bruno tem capacidade para 450 presos, mas abriga 1.800. Os presos rebelados exigiam um carro e cinco metralhadoras para fugir. De madrugada, os presos executaram o cabo que estava entre os reféns. A polícia militar, então, invadiu a prisão. Dos quatro presos, três foram mortos. Morreu também um dos reféns. Outros dez ficaram feridos, mas nenhum deles corre risco de vida. Aí está, mais uma vez, o drama da superlotação dos presídios brasileiros. Esse drama você ainda vai ver muitas e muitas vezes. Em São Paulo, já está se fazendo alguma coisa, mas em outras áreas do país, praticamente nada. E estão aí as consequências. Homens humilhados que se transformam em verdadeiras peras. Isso é uma vergonha. Tragédia durante uma partida de futebol em Candé, no norte do Paraná. O jogador matou o juiz e o expulsou de campo. Há oito anos, o caminhoneiro Valmir da Silva, de 34 anos, era juiz de futebol por diversão em Candé, no norte do estado. Num jogo entre bairros, a brincadeira terminou em tragédia. O juiz Valmir da Silva acabou expulsando o Alexandre Júlio da Rocha, de 20 anos. Ele foi para casa, mas antes de terminar a partida, Alexandre voltou aqui para o campo com um revólver e matou Valmir com cinco tiros. A família e amigos do caminhoneiro estão inconformados. Segundo a polícia, Alexandre Júlio da Rocha ainda está desaparecido. Por se tratar o homicídio enquadrado na lei dos crimes hediondos, nós iremos pedir a representar pela prisão preventiva dele. Pode pegar até quanto? Dependendo do julgamento do conselho de sentença, do tribunal de júri, a pena máxima para esses crimes é de 30 anos. Se essa moda pega... Veja a seguir, a CPI só vai convocar pica depois de fazer um levantamento sobre a prefeitura de São Paulo. SBT Repórter SBT Repórter Programa inédito Se une, uma prova de amor? Quem ama pode matar por amor? Domingos Meireles mostra os casais envolvidos em crimes de paixão. E também, a morte por piedade. A história de Dirceu, o pedreiro que matou o próprio irmão doente de AIDS. E você, aliviaria o sofrimento de um parente querido dessa maneira? Quarta, depois de amanhã, 10h30 da noite. Em instantes, a previsão do tempo. Oferecimento, aspirina efervescente. Tão rápida, seu estômago mente um. E agora, a previsão do tempo para amanhã, fornecida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No sul, a terça-feira, será de sol entre nuvens no interior da região. Já na faixa litorânea, o céu estará nublado e deve chover. No sudeste, a prisão é de tempo parcialmente nublado, com chuvas isoladas à tarde em todos os estados. No centro-oeste, a nebulosidade aumenta ao longo do dia, devendo chover em vários pontos. No nordeste, todas as áreas terão o céu parcialmente nublado, mas as pancadas de chuva atingem principalmente o litoral. No norte, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com chuvas isoladas. A temperatura máxima deve ser de 26 graus em Porto Alegre, 29 em São Paulo, 31 no Rio, 25 em Brasília, 33 em Fortaleza, 29 em Belém e 30 em Manaus. Um temporal atingiu São Paulo na tarde de hoje. Foi rápido, mas deixou muitos pontos da cidade alagados e com enorme congestionamento de trânsito. Foi uma chuva forte, tocada a vento. Muitas ruas próximas ao Ibirapuera, na zona sul, ficaram interditadas. Quem não foi rápido em tirar o carro, acabou ilhado. A água chegou a atingir a altura dos vidros. E foi preciso um mutirão para tentar salvar muitos carros levados pela correnteza. Foi grande o número de sinais que pifaram. Com a chuva e o trânsito, tudo ficou ainda mais complicado. Neste momento, o engarrafamento chega a 135 quilômetros na cidade. A CPI dos títulos públicos vai fazer o levantamento dos títulos colocados no mercado pela Prefeitura de São Paulo. Depois vai convocar o prefeito Celso Pitta. Pitta confirmou hoje que vai depor. E negou novamente que haja qualquer irregularidade na emissão de títulos durante a sua gestão, como secretário de finanças de Paulo Maluf. Não aconteceu erro, não aconteceu equívoco, não aconteceu irregularidade, muito menos previsto, tanto na emissão como na colocação destes títulos. E nós temos prova do que nós estamos afirmando. O ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, disse hoje que a CPI deveria investigar as operações com títulos federais. Maluf voltou a defender o atual prefeito Celso Pitta, seu ex-secretário de finanças e responsável pela emissão de títulos investigados pela CPI. Não tem nenhum envolvimento dele. Nada a ver com aquilo que aconteceu nos estados de Pernambuco, nos estados de Alagoas, nos estados de Santa Catarina, com aquilo que aconteceu no estado de São Paulo e na Prefeitura de São Paulo. São coisas totalmente diversas. Olha, eu acho que até no caso do governo federal, nós teremos que, quem sabe, até nesta CPI, abranger para verificar se os títulos que o Banco Central põe no mercado financeiro, os está pondo em termos palatáveis à população brasileira. Eu acho que vale a pena também, nesta CPI, incluir a colocação de títulos públicos federais, que eleva o juro ou baixa o juro com um conhecimento, muitas vezes, que o americano chama de inside information, informação privilegiada que ninguém tem. O senhor Paulo Maluf está se aproximando cada vez mais do governo Fernando Henrique Cardoso. E Pitta está realmente enrolado nessa história, o que acaba batendo em Paulo Maluf, que evidentemente defende o seu secretário de Finanças. Agora, isso não é uma questão de saber do título federal, de desviar para investigar título federal, para investigar tudo o que parece ser errado. Nem deve ser resolvido, de maneira alguma, por um acordo político. O é ou não é. É isso que se quer saber. E para saber um pouco mais, temos um membro da comissão, da CPI, dos títulos públicos em nossa redação, que é o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Senador Serra, afinal de contas, Pitta tem culpa ou não tem culpa? Olha, Boris, não há condição de dizer isso agora, porque ele está sendo apenas investigado. Nesse momento, a única coisa que há são interrogatórios para pessoas. E a partir daí é que se vai formar uma conclusão. Agora, uma coisa é clara. Havia o principal auxiliar do Pitta, quando era secretário de Finanças, Sr. Wagner Batista Ramos, claramente cometeu delito. Porque ele recebia da Prefeitura, tinha um cargo de confiança, e ganhava de empresas que operavam com títulos, inclusive da Prefeitura de São Paulo. Isso é altamente irregular. E ele disse, na Comissão Parlamentar de Quero, quando interrogado, que tinha autorização superior para poder fazer esse trabalho, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, este é um dado. O outro é o de operações muito esquisitas. O seguinte tipo, você vende um automóvel a meio-dia por 10 e às 5 da tarde você compra novamente por 12, tendo um prejuízo de 2. Isto foi feito com os títulos de São Paulo. Sempre se pode dizer, não, mas no conjunto deu lucro. Mas a participação dos lucros por parte de alguém de fora é ilegal. Se você, alguém faz uma inovação determinada numa empresa, aumenta o lucro da empresa, isto não significa que a pessoa possa se apropriar do dinheiro. Mas eu acho, neste momento, precipitado fazer conclusão sobre quem quer que seja. Atualmente é a fase de investigação. O senador, eu percebo que a tentativa é sempre de desviar a atenção do fulcro das investigações. Por exemplo, há acusações contra o Banco Central. O Banco Central, pelo que eu sei, não tinha uma responsabilidade formal. Ele assessorava o Senado. Ele dizia não e o Senado aprovava. Eu estou enganado. A Constituição entrega inteiramente ao Senado essa decisão. Uma resolução do Senado atribuía ao Banco Central a função de assessoria que ele poderia seguir ou não. Em praticamente todos os casos, o Banco Central recomendou contra. Esta é a realidade. E o Senado, apesar disso, aprovou. Agora, está havendo, Boris, uma tentativa de retirar do objetivo. É como se você fosse examinar o caso de um sujeito que bateu a carteira de alguém e, nesse processo, você introduzisse a morte do Kennedy ou o assassinato da mulher do O.J. Simpson, nos Estados Unidos. Entendeu? Você põe uma coisa tão grande dentro que não tem nada a ver. Eu acho que nós temos que examinar isso. Agora, se alguém quiser olhar título federal, se quiser olhar banco, propõe fazer em outra CPI. Mas essa daí tem que cumprir o seu objetivo. E esse é o nosso propósito. Aquela técnica de aumentar fica tão grande que é impossível investigar o que se quer investigar. Exatamente. Aí você não consegue, está certo? Senador, o senhor acha que os peixes grandes vão ser capturados dessa vez? Olha, eu não sei o que é peixe grande, peixe pequeno. Depois eu explico para o senhor. Se você... Grande é desse tamanho, pequeno é assim. Não, mas no caso financeiro. Se você se apropria de dinheiro, o volume não importa tanto. Agora, em todo caso, os volumes são muito grandes. Os destinatários, quem tomou comissão, quem usou para que o país... E aí já está. Quer dizer, o que se puder levantar, nós estamos com muita vontade de descobrir tudo. A CPI do Senado e olhando com muita objetividade. Tem gente lá de todos os partidos. Tem gente de todas as regiões do Brasil. Agora, o que nós precisamos são mais informações que é o que você está recolhendo. Mas aí, de repente, a CPI pede para a Telebrás acertar, abrir as contas telefônicas ou determina, a Telebrás pede para o correio para seus subsidiários. É estranho. É incrível. Mas o fato é que você quebrar sigilo telefônico de alguém é uma coisa complicada. Não é como descascar um amendoim. Mas o fato, Boris, é que se a Telebrás demora uma semana a mais, uma semana a menos, as ligações passadas não vão mudar de lugar. Está certo? E a gente vai examinando. E a CPI já teve, hein, senhor? Quem muda de lugar são as pessoas que fogem, senador. Não, as pessoas que fogem, mas não os fatos que eventualmente aconteceram. E até agora não surgem ninguém. Agora, o fato é que é necessário também apurar com responsabilidade. E isso nós estamos fazendo. Agora, você não tenha dúvida, a CPI já teve um papel aí. Já ouvi muitas instituições financeiras já fechadas, já se detectou muita sonegação, lavagem de dinheiro. Agora, eu quero chegar a Boris, não apenas aos peixes gordos, mas às baleias, se for possível. Espero que o senhor que é descendente de italiano, que gosta de pizza como eu, ajude a não transformar isso num enorme pizza. Não, o pizza já não acabou. Agora, não queremos também só ficar no anchovo. É preciso ir além. Senador, muito obrigado por sua presença. Obrigado a você, senhor. A gente vai falar no Brasil mais uma vez. Veja a seguir, a CPI vai fazer uma devassa geral nos títulos lançados para pagar precatórios. E o presidente da comissão não quer investigar todo o sistema financeiro. Copa do Brasil, o atual campeão encara a força da galera pernambucana. Santa Cruz e Cruzeiro, um importante desafio. Amanhã, 9h20 da noite. Copa do Brasil, só aqui no SBT. Oferecimento Excel Cheque, o único com 12 dias sem juros. Fiat Palio, ou Encontro. Cerveja Antártica, depois do trabalho, abro uma Antártica. E Gradiente, porque diversão é um direito do homem. A CPI dos Títulos Públicos fechou hoje acordo com o Banco Central para rastrear todos os papéis para pagamento de precatórios colocados no mercado. Até logo, senador Senador. E o Tribunal de Justiça de São Paulo também vai colaborar com a CPI levantando os processos de precatórios pagos no Estado. Os acordos foram feitos hoje pelo relator da CPI, Roberto Requião, que passou o dia em São Paulo. O repórter Antônio Carlos Terreira acompanhou a atividade do senador. Em encontro com o presidente do Banco Central em São Paulo, o relator da CPI conseguiu com que dois técnicos do banco passem a trabalhar direto com a comissão na análise das instituições que participaram do desvio de dinheiro público. O Banco Central vai nos dar o rastreio dos títulos e, através desse rastreio, nós vamos saber aonde foram parar os títulos, em que fundos de pensão e em que fundos de renda fixa. O relator da CPI disse também que, independentemente de onde foi parar o dinheiro desviado, governadores e prefeitos poderão ser incriminados pela comissão simplesmente por terem emitido títulos em valor superior ao dos precatórios. Pela Constituição, governadores e prefeitos podem emitir títulos exclusivamente para pagar dívidas judiciais, os chamados precatórios, anteriores a 1988. Já ficou comprovado que muitas vezes o dinheiro foi usado para pagar empreiteiras e outras despesas gerais. Este é o crime maior. É o crime de iludir o Congresso Nacional e defraudar uma disposição constitucional. À tarde, o relator e o senador Wilson Kleinobin, membro da CPI, visitaram o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em cinco dias, o tribunal vai entregar à comissão um balanço prévio de todos os precatórios vencidos até 1988, com os valores reais pagos. Com essa informação, a CPI terá base para incriminar quem emitiu acima do limite. O senador Kleinobin diz que já existem indícios para abrir processo de impeachment dos governadores de Santa Catarina, Alagoas e Pernambuco. O julgamento cabe às assembleias legislativas. Por enquanto, esses três estão caracterizados. Ou porque os três fizeram o seguinte, descumprir a Constituição, mentir para o Senado e jogar dinheiro fora. Eu estou indignado com isso. Por isso, se eu tiver que votar, ou na comissão, ou se eu tiver que relatar com o relator adjunto, eu vou propor o processo impeachment. A Polícia Federal de São Paulo está ouvindo o depoimento de mais um suposto laranja no esquema das negociações com títulos públicos. Agentes da Polícia Federal abriram hoje o cofre do ex-coordenador da dívida pública de São Paulo, Wagner Batista Ramos, na agência do Banespa, mas não encontraram documentos. Quase duas horas no prédio da Justiça Federal, e o senador Romeu Tumann sai com autorização para abrir o cofre do ex-coordenador da dívida pública do município de São Paulo, Wagner Batista Ramos. Na agência central do Banespa, o senador abriu o cofre e não encontrou nada mais que 1.490 dólares, um par de alianças e algumas correntes de ouro. Eu não tinha nenhuma perspectiva de encontrar documentos. Nós não estamos lidando com o amador. Em tese, ele, sabedor de que tinha mais de uma pessoa conhecedora dos seus movimentos, ele se resguarda e deve ter guardado documentos, provavelmente a sua contabilidade, até no exterior. Do Banespa para a Polícia Federal. Aqui, o senador veio acompanhar o depoimento do empresário Alexandre de Simone da Mota, que procurou a polícia depois de receber ameaças. Alexandre de Simone da Mota, um dos sócios da Tradetronic, uma loja de máquinas e equipamentos eletrônicos, movimentou em apenas um mês, entre março e abril do ano passado, 273 milhões, 310 mil reais em títulos de Alagoas negociados pelo Banco de Rondônia. Essa movimentação gerou um lucro de 5 milhões de reais. Para a Polícia Federal, o empresário disse que ficou apenas com 12 mil reais e que ele foi apenas mais um laranja. É o Espírita aí, que ia ser psicografada por ordem de alguém do além. Quantos cheques que ele assinou? Eles assinaram mais de uma centena de cheques. O presidente do Congresso admite que o Senado errou e foi pouco rigoroso na aprovação da emissão de títulos, mas também acusa o Banco Central de ter sido omisso. Hoje, o ministro Pedro Malan disse que a história não foi bem assim. A reportagem é de Geraldo Pereira. A defesa do Banco Central é uma só. Todos os pedidos de emissão de títulos para estados e municípios pagarem dívidas judiciais foram negados. A recusa dos técnicos acabou desconsiderada pelos senadores, a quem cabe, de fato, decidir. Só que o Senado se defende, alegando ter precisado de maiores informações técnicas, ou seja, dos especialistas do Banco Central. É um autêntico jogo de empurra que acaba explodindo no colo do contribuinte, a quem cabe pagar a conta de qualquer escândalo financeiro, inclusive o dos títulos públicos. O senador Roberto Requião, que é o relator da CPI, tem sido duro com os políticos governistas. Ele argumenta o seguinte, o governo nunca perde uma votação no Senado. Portanto, se todos tivessem sido bem informados, a história seria outra. Já o líder do governo se defende. Algum erro que se possa ter havido foi em relação a outro, a forma com que os projetos foram tratados. Quanto a decisão, vão ser decisões todas elas calcadas no sentimento dos senadores, pela vontade exata de servir aos estados. No meio deste tiroteio, o atual ministro da Fazenda, Pedro Malan, que era presidente do Banco Central na época desses pedidos polêmicos para a emissão de títulos de estados e municípios, visitou hoje um crítico dos técnicos da área econômica. O presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos tem sido incisivo nas críticas a assessores de Malan, desde o tempo em que ele estava no Banco Central. Para o senador, duas instituições falharam. Eu acho que houve omissão grave do Banco Central, e omissão também, batendo meia culpa, do Senado, que deveria apurar com mais rigor essas situações de títulos de dívidas de estados. Não acho, de forma alguma, que tenha havido omissão do prático do Banco Central. O Banco Central dizia não, o Senado aprovava, todos os senadores, cada um quer ajudar o outro, quando o estado do outro está pedindo empréstimo, está pedindo emissão de títulos, uma mão lava a outra, e todos os empréstimos, todas as emissões de títulos, praticamente acabam sendo aprovadas. É política. O presidente da CPI dos títulos públicos entra em choque com o relator e descarta, por enquanto, uma investigação mais profunda no sistema financeiro. E o senador Roberto Requião ainda aguarda os disquetes do Banco Central com os compradores finais dos títulos. É o que mostra o repórter Sérgio Amaral. Em meio à troca de farpas entre o Banco Central e alguns senadores, a CPI continua esperando um disquete do Banco Central com as informações sobre os compradores finais dos títulos públicos. Desde a semana passada, o relator da CPI insiste que esses dados são importantes. O relator quer saber se grandes bancos por onde transitaram cheques do esquema dos títulos também faziam parte do esquema ou não. Por isso, se as informações do Banco Central sobre os compradores finais chegarem até amanhã, a CPI pode decidir, na reunião do fim da tarde, convocar o depoimento de representantes dos bancos e dos fundos de pensão das estatais. Mas o presidente da CPI quer cuidado com o mercado financeiro. Ele acha que se a CPI convocar representantes de grandes bancos, tem que trazer todos de uma vez, para não dar a impressão que sobre um pesa maior suspeita que outro. O senador Bernardo Cabral também prefere que a CPI acabe logo a investigação sobre irregularidades com títulos, sem abrir os trabalhos para todo o sistema financeiro. Meu julgamento, acho que deveria, primeiro, nós termos o cuidado, e o cuidado no mercado, com o mercado financeiro que é muito sensível, é sempre razoável, para que se possa tomar as providências, mas isso só ao final, quando houver já o relatório conclusivo do relator. Essa posição do presidente da CPI é a mesma de outros senadores, como Wilson Kleinobing e Esperidião Amir. Mas o relator Roberto Requião já avisou que no relatório dele vai pedir mais prazo para investigar fundo o sistema financeiro. É um racha que leva a CPI a um dilema. Ou a onça bebe água investigando tudo, ou então tampa o poço. É preciso não perder o rumo. E buscar os peixes grandes, sem nenhum tipo de manobra, dessa história toda, sem medo, porque é dinheiro público que está em jogo. E foi furtado, gatunado. É preciso passar o Brasil a luta. Veja a seguir, Cuba admite dar asilo político aos terroristas peruanos do Tupac Amaro. SBT Repórter SBT Repórter Programa inédito Ciúme Uma prova de amor? Quem ama pode matar por amor? Domingos Meireles mostra os casais envolvidos em crimes de paixão. E também A morte por piedade A história de Dirceu O pedreiro que matou o próprio irmão doente de AIDS. E você, aliviaria o sofrimento de um parente querido dessa maneira? Quarta, depois de amanhã, dez e meia da noite. O senador Antônio Carlos Magalhães impõe o seu estilo de administrar na presidência do Senado. Ele diz que vai demitir os funcionários que recebem sem trabalhar. E proibiu os acampamentos em frente ao Congresso Nacional. A reportagem é de Zileide Silva. Os seringueiros que pediam proteção contra a concorrência internacional deram um tom. A partir de agora, em frente ao Congresso Nacional, só pode ser assim. Manifestações pacíficas como a deles. Acampamentos nem pensar. Uma nova orientação que tem algo certo. A marcha dos trabalhadores sem terra que chega a Brasília dia 17 de abril. Caso o MST insista em acampar. Aí nós vamos ver se desacampamos. Mas sem acampamento, Antônio Carlos Magalhães muda. Concorda até em receber uma comissão dos trabalhadores sem terra. E assim como ele recebe os baianos em assuntos que sejam de importância da Bahia, obviamente estará recebendo com respeito. E se não nós teríamos que criticá-lo, os trabalhadores e os cidadãos de todo o Brasil. Mas o estilo Antônio Carlos Magalhães não fica só do lado de fora do Congresso. Aqui dentro, as mudanças também já começaram. E pelo menos uma parece até piada. A calça comprida para mulheres finalmente foi liberada. Em qualquer canto do Congresso. Já os senadores é que podem não gostar muito desse novo estilo ACM de ser. O senador promete acabar com todas as mordomias. Quer cortar gastos, limitar o uso da gráfica, demitir funcionários, acabar com alguns jeitinhos. Médico, engenheiro que entram no Congresso como motorista, agente de segurança e acabam nos gabinetes dos senadores ganhando gratificações, vão perder essas mordomias. Em compensação, Antônio Carlos Magalhães já conseguiu um apoio que parecia impossível. O do bloco das oposições. O nosso apoio, ele terá. Agora, eu receio de que possa haver aí uma perda política para o próprio presidente do Senado, no sentido de que ele poderá contrariar muitos de seus correligionários. Quando o Congresso, nesse caso, o Senado se moraliza por dentro, é um bom começo. Mas o Legislativo não pode cultivar a impunidade interna, protelar processos que acabam em nada, aumentar arbitrariamente seus subsídios ou aumentar suas verbas de gabinete. Tomara que o senador Antônio Carlos Magalhães comece a pôr a mão em todas essas feridas que comprometem a imagem do poder legislativo. Cuba está disposta a dar asilo político aos terroristas que ocupam a casa do embaixador japonês em Lima, no Peru. O anúncio foi feito em Havana pelo presidente peruano Alberto Fujimori. Ele fez uma visita inesperada a Cuba e foi recebido pelo presidente Fidel Castro. Os dois discutiram a crise dos reféns, que já se estende por dois meses e meio. Fujimori pediu asilo político para os terroristas que ocupam a casa do embaixador japonês em Lima. Os sequestradores do grupo de esquerda Tupac Amaro conservam 72 reféns em seu poder. Eles querem a libertação de todos os seus companheiros presos, mas já admitem reduzir a exigência. Esta noite deverá ocorrer uma nova rodada de negociação entre terroristas e o governo peruano. Vamos agora à Brasília. O repórter Sérgio Amaral tem informações sobre a reação do presidente Fernando Henrique Cardoso à notícia de que o ministro Luiz Felipe Lampreia é sócio de um dos donos do banco VT. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Boris. Agora há pouco no Palácio do Planalto, o porta-voz da presidência da República, embaixador Sérgio Amaral, disse que o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, não vê aí nesta sociedade nenhum problema. É que o ministro Luiz Felipe Lampreia e o banqueiro Ronaldo Ganon são concunhados e sócios no empreendimento imobiliário. Eles estão juntos construindo um prédio de apartamentos de seis andares no Rio de Janeiro. Segundo o porta-voz Sérgio Amaral, o ministro Luiz Felipe Lampreia não tem nenhuma relação com o banco vetor e muito menos com as negociações de títulos praticadas pelo banco. O embaixador Sérgio Amaral disse ainda que antes mesmo da reportagem da revista Veja, o ministro Lampreia já havia informado o presidente Fernando Henrique sobre esta sociedade. Boris. Obrigado, Sérgio. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, criou hoje duas delegacias especiais que vão ser subordinadas à superintendência da Receita Federal em São Paulo. A delegacia das instituições financeiras vai fiscalizar de perto as atividades dos bancos. A delegacia de assuntos internacionais vai apurar se empresas fazem sub- ou superfaturamento nas importações ou exportações. O piloto Michael Andretti venceu o grande prêmio de Miami na abertura da temporada 97 da Fórmula Mundial. Entre os brasileiros, Gil de Ferran bateu e abandonou a prova. Maurício Bujalmin terminou em sexto. O repórter Luiz Carlos Azenha mostra como foi a prova. Na trigésima sexta vitória de sua carreira, Michael Andretti levou o chassi estreante da Swift a uma conquista histórica. Uma vitória logo na estreia. Pou 3 foi o segundo colocado e o campeão do ano passado Jimmy Vassar chegou em terceiro. Na verdade, quem dominou a primeira metade do grande prêmio de Miami foi Gil de Ferran, que era líder confortavelmente quando foi tirado da pista neste acidente com o norte-americano Denis Vitolo. Trágico, né? Eu só posso acreditar que ele realmente não me viu. Eu estava do lado dele e ele virou, bateu na lateral do meu carro e o carro começou a rodar. E eu não tive mais como controlar. Mas como ele não me viu, eu não sei porque eu estava do lado. Dos brasileiros, marcaram pontos André Ribeiro, o décimo segundo, e Maurício Gugelmin, que largou na primeira fila e terminou na sexta posição. E ele veio azar na última amarela que eu pedi uma volta porque eu parei um pouquinho antes de dar aquela bandeira. A próxima etapa da Fórmula Mundial será no dia 6 de abril na Austrália. O resultado aqui de Miami ficou provado que a categoria terá um ano muito equilibrado. Com o Michael Andretti, Paul Trace e Jimmy Wasser subiram ao pódio três motores, três chafis e dois tipos de pneus diferentes. E aqui termina o Telejornal Brasil. As manchetes de hoje foram... CPI e Banco Central fecham acordo para aprofundar as investigações. Maluf defende Pita e diz que a CPI deveria investigar também títulos federais. Seis morrem na rebelião de presos em Pernambuco. Jogador expulso de campo mata o juiz a tiros. Fujimori e Fidel se encontram e Cuba pode asilar os terroristas do MRTA. Clonagem de Macacos põe mais fogo na polêmica sobre cópias de seres vivos. Obrigado por sua atenção e boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL